O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Cine Federal. O nosso tema hoje vai ser a animação e os processos de criação. A gente já falou em alguns cines federais dessa temporada e também de temporadas anteriores sobre esse desafio que é você criar a animação. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado a Rosana Van der Meer, que é diretora do filme A Velha, o Mar e a Batedeira, que é uma animação interessantíssima, muito, muito bonita, feita na técnica do stop motion. Rosana, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. A Rosana trouxe não só, enfim, não veio só ela de presença, mas ela trouxe também o personagem que faz parte do filme, a personagem da velha, a Eugênia, a velhinha. Rosana, conta pra gente como foi o processo de criação, sobre o que fala o seu filme. O filme, então, é uma história da Eugênia, a Eugênia é uma velhinha muito simpática e ela tem uma cacatua, a cacatua dela fugiu e ela precisa resgatar. Então ela fugiu pra uma ilha, né? Então ela precisa construir um, ela tem um barquinho, ela precisa de um motorzinho, uma coisa pra chegar na ilha pra resgatar a cacatua. E ela vai gastando todos os eletrodomésticos dela e quando a gente vai ver o filme ela só tem uma batedeira ainda. Então ela precisa desesperadamente transformar essa batedeira num motor de barco. Então ela vira uma inventora, assim, digamos... Ela é minha inventora. Pra tentar superar isso e chegar lá e encontrar a ave dela, assim, né? A Loreta. A Loreta, ok. E assim, como que, pras pessoas que não conhecem o processo, como que a gente cria um personagem assim, né? Como a Eugênia? A Eugênia, ela é um personagem de stop motion, né? Então ela tem uma estrutura de metal por dentro. É uma série de mecanismos ali que permite, então, que eu consiga mexê-la um pouquinho, aí tiro uma foto. Daí eu mexo um pouquinho, tiro uma foto, mexo um pouquinho, tiro uma foto. E eu consigo fazer ela parar em qualquer pose que eu precise, né? Quase qualquer pose, né? Ela tem suas limitações, mas... Essa estrutura me permite que eu pare na posição que eu quero e segure ali, que ela não vai ficar mexendo sozinha depois, né? Vai cair, assim, a mão, nada. Então pra fazer, por exemplo, ela trocar a expressão, a gente tem outras boquinhas dela, né? Então ela tá sorrindo agora, mas a gente pode deixar ela fazer um bico, por exemplo, assim. Se ela ficar emburrada, ela pode fazer um biquinho. A gente troca aqui. E ela tem um imãzinho, né? Por dentro e aqui também. Sim, sim. E a gente vai trocando e fazendo as expressões dela. E isso vem do planejamento, né? Que você faz do desenho, já. Já deixa esse espaço pra poder trocar a expressão, por exemplo, né? Exatamente. A gente já até fez, aproveitou, como ela é velhinha, né? Que ela tem essa ruga aqui do lado da boquinha dela. Então já aproveitou isso pra fazer esse encaixezinho. E daí tudo de alguma maneira você consegue mexer, né? Os olhos, você consegue... Sim, ela pode olhar pra cima, pra baixo. A gente pode deixar ela vesguinha aqui agora, coitadinha. Sim. Mas fazer ela olhar pra cima, pra baixo. A gente tem uma outra série de... Uma caixinha ali que tem as pálpebras pra fazer ela piscar, pra fazer os intervalos. Então ela pode estar fechando só um pouquinho o olho, ela pode estar com o olho bem fechado. Ah, ok. Você pode fechar com a expressão. A sobrancelha, você pode fazer ela levantar, abaixar, assim. Ela fica coladinha aqui, assim. A gente consegue mudar as expressões dela pra dar interpretação, né? Animar é você estar atuando através de um boneco ou de um desenho, né? Sim, sim, sim. A gente tem que ter as possibilidades de atuação. Sim, sim. A gente tem algumas imagens aí que a Rosana tá trabalhando, né? Nesse processo que vocês vão poder ver, né? Que ele vai ganhando vida mesmo, né? Você vai vendo assim, ele vai... Aparecem as mãos ali, mas parece que o personagem tem vida por si, né? É muito mágico isso, bonito pra caramba, né? E as mãos e tal, né? Conseguem mexer também, tudo. Tem todas as articulações, né? Um tchauzinho. Sim, sim. Um joinha aqui, assim, como a gente fazia. As pessoas normalmente pegam a mãozinha dela e fazem sinais obscenos. Mas é... Aqui a gente vai fazer um joinha só. Um like só. Muito bacana, muito bacana. E daí, assim, você me falou que alguns desses processos, hoje em dia, são feitos por impressora 3D, né? Sim, é. Ajuda muito nesse tipo de animação, né? Sim, é. Desculpa interromper, mas o rosto dela, ele foi modelado em 3D, né? Num programa de 3D, pelo Diogo Dubiela e o Ângelo. E essa impressora, ela já imprime colorido, né? Então a gente tem uma precisão que sempre vai encaixar bem certinho, porque eles foram... Tem um modelo do queixinho dela aqui e só ajeita a expressão da boca, então a base é sempre a mesma. E como ela é impressa em 3D, a gente tem uma possibilidade muito maior, muito mais prática, assim, né? Por exemplo, filmes como o Estranho Mundo e Jack, que é de 90 e pouquinho, ele foi... Todas as expressões tiveram que ser feitas na mão, né? Então, tipo, tem alguém modelando a mão. Esse daqui, tipo, a gente consegue imprimir, se estragar, manda imprimir de novo e substitui, né? Você tem o projeto já, né? Você já tem o projeto, então é muito mais fácil de substituir. É uma tecnologia que tá melhorando ainda, né? Então, às vezes, ela tem variações de cor, normalmente é melhor você mandar imprimir tudo de uma vez e não substituir, né? Manter tudo de uma vez, porque você tem uma variaçãozinha, assim, né? Mas a tendência é que isso fique cada vez melhor, né? Sim, sim, ajuda muito. E isso deu um fôlego muito grande pra animação stop motion, né? Então tem longas metragens, né? Sendo lançados ali com essa técnica e permite que a gente tenha uma infinidade de combinações, de expressões ali. Que às vezes você olha um filme hoje e você não sabe mais dizer se ele foi feito só no computador ou se ele é stop motion, né? Porque tem o processo de finalização, que você pode colocar fundos, acrescentar, mudar a cor, pode fazer tudo, na verdade, né? É, aquela coisa, o fundo verde que a gente usa no cinema também, né? Que você pega um filme de super-herói, você não tem cenário nenhum, praticamente. Você só tem, é um fundo verde, o ator ali, pra animação também dá pra fazer bastante coisa, né? Ajuda muito, sim, sim. Ajuda bastante, você dá uma dimensão maior pros cenários. E o bacana é o seguinte, né? Você tem que pensar nesse processo em um boneco que tenha, assim, a robustez pra aguentar, digamos, toda essa filmagem, né? Sim, sim, sim. Quanto tempo que você levou pra fazer o filme? Dois anos. Dois anos, entre a concepção e o finalização, né? Exatamente, isso. E o processo de produção mesmo, assim, a animação? A animação, a gente, foi uma loucura. A gente tinha planejado que a gente ia fazer em quatro, cinco meses e a gente levou quase um ano e meio. Um ano e meio, foi bem mais. É sempre assim, a gente acaba, o processo acaba levando a gente, sim, né? A gente também tinha planejado fazer o filme com dois minutos e meio, três minutos e ele ficou com sete, então. Ah, sim, 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 foi saindo mais. Foi, é, a gente, enfim, nessa parte, a gente que a gente, a gente se empolga, né? A gente vai se apaixonando pelo projeto e começa, não, mas dá pra melhorar aqui, dá pra melhorar ali, dá pra fazer mais legal e acaba que o projeto cresce e vai indo mesmo. Sim, sim. E pra construção você tem várias coisas, né? Tem ali, ó, esse esqueleto, as coisas assim, tem o figurino, né? Sim. Como é que foi esse pensamento, assim, de figurino e coisas assim? É, a gente tem toda a parte de concept, né? De planejar como vai ser o personagem feito pelo Láqua, que foi o diretor de arte e tal. E daí, depois, a gente modelou até em massinha, ela menorzinha, assim, pra ter de referência pra fazer ela, como é que vai ser as proporções e tal. Aí o figurino, a gente planejou as cores, falou, não, vai ser uma blusinha assim. Aí foi até minha mãe que fez a, é, costurou a calça e fez o tricô com uma agulha mais fininha que ela tinha. Sim, com certeza. Pra ele ficar na escala, né? Na escala certa. Porque uma preocupação que a gente tem muito é de não deixar a coisa parecer que é muito miniatura. Então, se a gente coloca uma textura muito grande, né, você vê que aquele tecido não tá combinando, assim, com a escala do personagem. Então, até achar a agulha certinha, assim, foi um negócio super trabalhoso. Foi feito sob medida, né? Sim, 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 sim. Pra ela ficar bem certinha ali, pra ficar justinha. Se ficasse muito folgada a roupa, daí você começa a ter, como você mexe um pouquinho e para, assim, o tecido ele começa a, parece que tá meio mexendo junto, assim, né? Ah, ok. Quando ela tá mais justinha no corpo, assim, ela fica mais estável. Ele dá essa impressão, ok. Ainda tem um pouquinho, né? Porque como é lã, assim, ele tem o pelinho, assim, às vezes você... Acaba mudando bem. Pra essa, assim, você ficar prestando atenção, você vê que tem um, parece que treme um pouquinho ali, mas... Fica mais suave. O bacana é o seguinte, né? O que que... O que que te proporcionou, assim, em pesquisa de material esse filme? Porque é incrível, né? O que você acaba descobrindo de coisas específicas pro trabalho, né? Sim, a gente pesquisou muita coisa, né? Porque a mãozinha, por exemplo, e os pezinhos e o pescoço são de silicone. Então, a gente, com um tutorial de internet, ficar procurando no YouTube, a gente aprendeu. E daí a gente teve que descobrir qual silicone que era o mais adequado. E daí a gente... Não, o silicone tá aqui, não tem aqui, tem que mandar trazer de... Não é, eu acho que é de São Paulo. Aí a estrutura interna dela tem uma parte que a gente teve que mandar cortar a laser, tem uma parte que a gente falou com o Tony Piercing, que é o cara que fez o piercing, né? A bolinha que faz a estrutura ali, ele fez a furação no jeito certo que a gente precisava. Que são de piercings mesmo. São de piercing mesmo, né? A estrutura é de aço inoxidável e o piercing também é, né? E a gente precisa disso, que seja forte pra ela aguentar toda a filmagem, não ficar quebrando no meio. E daí vai lá, acha um torneiro mecânico que tenha toda a paciência de fazer o furinho na peça certa, mexer com coisas delicadas ali, porque normalmente eles estão fazendo coisas grandes ali. Ah, uma peça grande, é verdade. Aí foi o cara do piercing até, o Tony que indicou, falou, não, vai nesse cara, esse cara vai conseguir te ajudar. Tem que ser artesão também nisso. Tem que ser bem artesão também, né? Então, fazer um boneco desse é um trabalho de muitas mãos, assim, e muita pesquisa. E pra pensar os cenários do filme, como que vocês foram resolvendo essas questões? O cenário, como eu tinha participado de um longa já, que é o Minhocas, aí teve o Poli, que trabalhava na equipe, que eu falei, Poli, daí ele me ajuda e daí ele fez todo o cenário, né? Mas, a gente pesquisou, ele tinha muito conhecimento, assim, mas referências visuais e tal. Ela falou, ó, quero desse jeito, quero não sei o quê, assim, e ele vai lá e fala, ó, esse aqui é o desenho. Ele vai lá e dá jeito, assim, né? E fez, né? E tem que ser, é, material barato, assim, porque o orçamento sempre é meio apertado, assim, mas, é, a maior parte é madeira, é, a parte que é de plástico, assim, né? Tem que sempre ficar pensando o que vai ser animado na coisa, tem que ser coisa leve. Então, por exemplo, a batedeira dela, foi o Fabrício, que é o co-diretor também que fez, mas, então, a batedeira, ela tem que girar a pazinha da batedeira, ela tem que erguer, tem que abaixar, a gente tem que poder desmontar um pedaço dela, como que a gente vai fazer isso, né? Então, é muita pesquisa na internet, é livro, tem que ler bastante ali, mas a gente vai dando jeito. E seu interesse pelo mundo da animação, né? De onde que veio? Você já foi até pra Inglaterra fazer um curso, já, né? Eu sou completamente apaixonada, eu sempre gostei muito de animação, né? Mas eu nunca tinha levado isso a sério como uma profissão, até eu me formar em design gráfico e ver que não era bem isso que eu queria. Sim. Aí eu trabalhei um tempinho, juntei o dinheiro e daí fui pra Inglaterra, fiz o curso. A gente tinha aula de segunda, sexta, das nove da manhã às cinco da tarde, então era o dia inteiro. E daí, quando eu fui fazer o curso, que daí eu vi, não, é, tá, é isso que eu quero fazer da vida mesmo. E daí deu muito certo, porque daí de poucos contatos que eu tinha aqui, já tinha uma indicação, ah, manda teu portfólio pro Minhocas, aí eu voltei pro Brasil e já fui pra Florianópolis trabalhar no Longa. E daí disso, daí já me dei mil curtas, já fiz trabalho pra publicidade, agora tô mudando pra São Paulo pra trabalhar num outro Longa. Sim, sim. E daí vai uma coisa puxando a outra, e daí eu sou completamente apaixonada mesmo. E vai, e essas coisas vão caminhando, porque é claro, né, no Brasil você tem as coisas, agora tem alguns cursos de pós-graduação, você pode trabalhar a questão da animação e tal, mas geralmente você tem que fazer o seu caminho, assim, né, as pessoas que trabalham assim, no cinema, né, com animação, elas saem geralmente de uma formação, daí, enfim, tem um caminho, né, que vai se fazendo. É, é muita coisa mais autodidata, assim, e trocar muita ideia, né, conhecer gente que, ah, tá, sabe fazer isso, né, então, a gente fez o boneco aqui em Curitiba, mas tinha lá o Gus, que era, fez os bonecos do, era da equipe de boneco do Minhocas, e tava lá, contato lá na rede social, me ajuda que eu não tô conseguindo resolver isso. Então ele falou, não, compra isso, faz aquilo, né, e daí você vai criando uma rede de contatos ali, e você conta muito com os amigos, pra conseguir fazer as coisas. Sim, sim, e o filme agora, né, finalizado, né, você tá estreando ele agora, né, teve uma questão que, você fez um catarse também, né, que é legal de falar, né, que foi pra finalizar o filme, né? Sim, a gente tinha conseguido o apoio do Mercenato Subsidiado, da Fundação Contoral de Curitiba, e, só que o filme, a gente, como ele tinha prejudicado pra um filme de 3 minutos, o filme ficou com 7, né, então a gente precisava terminar de pagar toda a equipe, pra conseguir terminar de pagar com todo mundo, a gente fez um catarse, e com o catarse a gente, uma hora achar que não ia dar certo, e a gente conseguiu o apoio da, na hora da School Night, que é uma produtora de Londres, e daí eles terminaram de bancar o filme no catarse, e a gente vai conseguir também, com eles, distribuir o filme pra fora também. Ah, que ótimo, já abriu mais portas, hein? Já abriu mais portas, então a gente agradece muito o Rodrigo, que achou a gente, falou, não, a gente vai terminar e fechou a catarse, mas aí a gente conseguiu fazer o filme do jeito que a gente queria, mais longo, assim, né, a gente deu uma ampliada no projeto, terminou algumas cenas e tal, então a gente tá lançando ele agora do jeito que a gente queria, assim. Entendi. E daí ele vai pra festivais e tal. Vai pra festivais. Já tá no Anima Mundi, já tá no Anima Mundi, agora fim de outubro, começo de novembro, vai tá São Paulo e Rio, ou Rio e São Paulo, na ordem. Vai tá sendo, podendo todo mundo ver. E a gente tá escrevendo, né, em outros festivais, e agora tem que ver pra onde que ele vai ali, a ideia é correr o mundo com, pelo menos a Eugênia corra o mundo, né, a gente vai na medida do possível atrás. Acompanhando. Sim, e daí assim, você vai, você tá com o projeto agora, né, vai começar e tal em São Paulo, e assim, você pensa em daí fazer outros que você seja diretora, ir mais pra frente, você já tem algum desenho, assim, de algo que possa ser? Não, a ideia é sempre tentar fazer mais projetos autorais, assim, né, até essa parceria que a gente fez com o Rodrigo lá na Inglaterra, assim, a ideia é que a gente troque trabalhos também, né, ele consiga lá e passa as coisas pra cá, mas a ideia é continuar como diretora, aprimorar. Como diretora esse foi o meu primeiro projeto, assim... E qual foi a diferença de você, digamos, trabalhando, né, na equipe e agora você gerenciando equipe, nesse caso, né, enfim, sendo a mentora ali do projeto? É, é difícil porque eu tava até me auto dirigindo, né, eu tava animando e falando faça isso pra mim mesmo. Vai lá! Aí, até por isso, o Fabrício acabou, ele era, ele ia ser só designer e tal do filme e acabou virando diretor, e acabou fazendo de tudo, né, no filme, assim, né, a parte, a Eugênio a gente fez junto, né, e os adereços, né, as coisas, os objetos pequenos do filme, ele fez também, mas aí de vez em quando era, tipo, o que que eu faço nessa cena, né, troco uma ideia ali, mas tem que, é difícil, assim, porque a gente tá acostumado, só troca uma ideia com o diretor e você basicamente tem a liberdade dentro daqueles, espaço, assim, agora tem que pensar como diretora também, não, tá, eu, eu quero até fazer essa cena pela décima quinta vez, porque eu não gostei, mas eu tenho um prazo pra cumprir, né, e acho que agora já deu, e não, tá, agora eu tenho que me brifar mesmo, é difícil, porque às vezes você não tem muito, né, como trocar ideia, assim, você tá lá sozinha no estúdio, assim, é difícil, e lidar, assim, mais com o resto da equipe, é que eu peguei uma equipe, assim, muito querida, assim, né, o pessoal é muito, eu teve, acho que eu tive muita sorte com a minha equipe, assim, porque eles são extremamente competentes, então eu falava, ó, eu quero tal coisa, eles vão lá e fazem, assim, não, você vai ficar falando, não, não deu, não deu, tem que fazer de novo, e tal, assim, acho que foi uma equipe muito fácil de dialogar, assim, e muito, muito, muito talentosa, né, então, isso ajuda muito, assim, né, esse conversa, não, eu quero fazer isso, ah, então tá bom, pronto, tá pronto, ah, que fácil. Sim, e assim, como esse é um programa que tá no espaço universitário, tá, enfim, né, a gente fala aqui pro pessoal da FPR, mas também fala pra várias outras universidades aí ao redor do Brasil, né, é uma pergunta que eu sempre faço pra vários entrevistados, assim, que conselho que você daria pra alguém que, assim, nossa, como você no início da carreira, né, gostava de animação e, pô, sei lá, preciso, que caminho eu preciso seguir, o que eu preciso fazer, né, talvez, assim, uma ação simples, o que você falaria pra essas pessoas? Assistir muita animação pra você pegar a referência é bom, e tem que prestar muita atenção, pra fazer acting e tal, assim, a gente tem que estar prestando atenção no que as pessoas estão fazendo, né, é, prestar, às vezes você vê um jeito que uma pessoa caminha, você já aproveita aquilo pra um personagem, assim, é muito legal. Na vida real, né, e vai pro... Na vida real, e aí você tenta adaptar aquilo pra animação, né, até, tipo, às vezes se filma fazendo uma ação pra fazer depois, assim. Sim, que é o que dá esse realismo, é interessante, né, tipo, muitos grandes animadores fazem isso, né, você vê, assim, aquele, aquela expressão, às vezes, exagerada, aquela criação, mas é algo que tá ali, né, que veio do mundo real. É, até pegar coisas mais antigas, assim, né, tem, sei lá, animador da Disney, assim, você vê o cara na prancheta ali, na mesa de luz fazendo, mas ele tá com o espelho do lado e ele fica lá fazendo as caretas pro espelho e tal, pra aproveitar pros personagens. Mas tem também, né, muita técnica, é, técnica de animação que, é, às vezes, é meio chatinho de estudar, a gente tem que começar, a gente trabalha com essa parte mais artística, assim, a gente não pensa muito na física da coisa, assim, né, mas tem lá os princípios de animação, é mais princípio do que técnica, assim, mas que você pensa em como, é, né, então se uma coisa tá caindo, assim, você faz ela acelerar, ela desacelerar, né, então se ela tá caindo, você tem que só acelerar, porque, né, tipo, você não desacelera antes de chegar, não são, mas se você vai encostar em alguma coisa, você dá uma acelerada e você desacelera quando você tá encostando, então isso dá uma realidade, porque a gente faz isso inconscientemente quando a gente se mexe, né, então tem livros, até tem um livro que recentemente ganhou uma tradução em português, que é o Animation Survival Kit, em português, com manual de animação, alguma coisa assim, do Richard Williams, é um livro excelente, assim, quem quer ser animador, eu recomendo, é a bíblia da animação, assim, é o caminho, assim, É a base da coisa, é verdade, esse livro já há muitos anos, Esse livro é muitos anos de referência. Perdão, as pessoas liam, né, esse livro em inglês, né, muitas vezes, tinha aquela coisa, né, de... E agora, bacana que tá em português. Faz pouquíssimos meses ali, foi, eu sei, junho, julho, no máximo, ali, que esse livro foi lançado em português, então é uma super referência, assim, acho que é o melhor livro que eu posso recomendar, assim, mas tem vários também, né, mas pode, assim, pesquisar muita coisa na internet e ir embora, assim, né. Sim, ajuda muito, né, como você falou do preço de construção, tem gente fazendo um bonequinho lá pra você ver, né, tem gente fazendo cenários, muito bacana isso, né. E trocar ideia, assim, né, teve, sei lá, animador, o cara fazendo boneco na Inglaterra, assim, manda um e-mail pro cara e fala, ah, não tô conseguindo fazer isso, né, como é que você resolveu isso? O cara, não, eu resolvi desse jeito, assim, e dá uma atenção, assim, né. É, eu acho que esse, assim, é um pessoal muito gente boa que trabalha com animação, porque é um processo complicado, é difícil, é muito trabalhoso, então o pessoal entende, assim, né, que é a dificuldade que você tem e tenta ajudar, assim, é um pessoal que acho que tem muita empatia, assim, muita vontade de dar uma mão pra quem tá aprendendo também, né. Eu cheguei a mandar e-mail pra própria Laica, que é um estúdio grande, que fez Coraline, Paranorma e tal, daí eu tava procurando uma textura jeans pra fazer, um tecido, assim, a gente queria o jeans mesmo, ele tem uma textura muito grande, assim, né, pra parecer. Certo, sim, sim, sim. E daí, mandei e-mail pra eles, e falei, ó, como é que vocês conseguiram fazer a calça jeans do Norman, do filme ali? Não, não, a gente imprimiu, e eles responderam, né, a gente pegou um tecido fino e mandou imprimir a textura do jeans e tal, e falei, pô, e é um baita de um estúdio, um dos maiores do mundo, de animação, assim, e eles tiveram a boa vontade de responder, né, então, tem que ter um pouquinho de cara de pau também. É, chegar e perguntar também, não custa nada, né. Não custa nada, o máximo que você pode fazer é ter seu e-mail e ser ignorado, assim, né, mas... Mas, enfim, mas é muito, muito bacana. Rosana, muito obrigado pela sua participação aí, agradeço também a Eugênia, que esteve aqui com a gente hoje, desejar boa sorte pra ela nessa caminhada aí, né, que, enfim, né, viaja o mundo aí, contando a história dela aí, né, de busca, e parabéns pelo projeto também. Obrigada, agradeço muito o convite, foi muito legal conversar, é sempre bom a gente contar as histórias. Aham, tá certo, muito obrigado. Bom, gente, o Cine Federal de hoje fica por aqui. Aqui embaixo, você já sabe, né, estão os nossos endereços pra você curtir a gente nas redes sociais e também ver esse e outros programas lá no nosso site. Eu volto na semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.